Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta E hoje, finalmente, a análise aí do segundo deck de Commander de Phyrexia Tudo Será 1 A gente já analisou o deck vermelho e branco, tá aí no canal pra vocês darem uma olhada se vocês não viram ainda E agora a gente vai analisar o deck verde, preto e branco, que é o deck da Excel, Scion of Atraxa Que é um deck baseado aí, né, em marcadores de poison, de veneno A ideia desse deck é bem maldosa e eu vou falar um pouquinho dele pra vocês aí Só um disclaimer, né, pedi uma desculpa por ter demorado pra sair esse deck Eles lançaram as listas dos decks já tem mais de uma semana, eu acho Só que eu não sei porque a lista completa desse deck demorou muito pra sair Então eu tô gravando hoje, dia 25, provavelmente esse vídeo... Minuto, dia 26, provavelmente esse vídeo vai sair hoje mesmo ainda Mas foi hoje que a galeria de cards ficou completa Então não teve muito o que fazer E aproveitando também, já dar um recado Já que a gente já tem a galeria de cards completa Já vou começar a preparar o vídeo para o pré-release Dicas, análise, coisas pra você mandar bem no pré-release aí Você que vai jogar, você que tem interesse de jogar Muita gente tem me pedido pra voltar com esses vídeos Então fica ligado aí, se inscreve no canal se você não é inscrito E quiser assistir esse vídeo aí, porque em breve eu vou soltar também Vamos lá, vamos falar sobre esse commander, tá? É um commander aqui, gente, que minha análise, assim, a princípio, ao olhar É o seguinte, o foco dele é na mecânica principal da coleção Na verdade, duas mecânicas principais Que é o Toxic, que ele é um infect piorado, né? O infect, basicamente, você causa dano com a criatura A quantidade de poder dela é a quantidade de poison que você vai dar no oponente O Toxic não, o Toxic ele vai te dar um número O Toxic 1, 2, 3, 4, depende da quantidade do número de Toxic É o que a criatura vai causar de poison E outra diferença é que no infect, as criaturas causam dano em outras criaturas Em forma de marcador, menos 1, menos 1 E isso é muito forte, tá? Então eu acho que eles deram uma diminuída nesse power level do infect Pra deixar uma mecânica ainda forte, mas não tão quebrada, tá? Então assim, a gente tem dois comandantes de possibilidades A Ixel, custo 4, 2, 5, Voar e Vigilância, Toxic 2 E no começo da sua endstep, da sua fase final Cada oponente que tiver 3 ou mais marcadores de poison, né? Exila a carta do topo do Grimório virada pra baixo E você pode ver essas cartas e conjurar elas pagando qualquer mana Enquanto elas estiverem exiladas É muito forte, é muito card de vantage De você jogar não só com o seu deck, mas com o deck dos seus oponentes também Então essa carta pra mim é um comandante assim, bem legal Não acho que ele excede assim Por exemplo, ela é a filha de Atraxa Filha de Atraxa, meu Deus que eu tô falando Ela é a filha da Atraxa, né? A filha da Atraxa Ela não chega aos pés da mãe dela A Atraxa é muito, muito mais forte Mas em compensação, ela é uma ótima alternativa Talvez budget, talvez power level um pouquinho mais baixo Pra se jogar dentro dessa mecânica O comandante secundário, o Vistgrass Eu acho ele uma carta forte, legal Ele custa 1 a mais, né? Custa 5 3 barra 3 tem ameaçar e toxic 1 Então fica mais difícil de bloquear ele, ele tem ameaçar E quando ele entra em campo de batalha Ele coloca 3 criaturinhas 1 barra 1 Que tem toxic e não podem bloquear Toxic 1 e não podem bloquear E ele vai ganhar mais um, mais um pra cada marcador De poison que seus oponentes têm Na minha visão, esse cara funciona como? Se você quiser jogar ele de comandante Esse cara funciona pra ganhar com dano de comandante Não poison Você pode ganhar de poison? Provavelmente, porque poison é Você vai ter que dar menos marcadores do que Dano de comandante Mas como ele vai crescendo Eu acho que ele vai ter uma O exponencial, né? De crescimento E de poder causar dano Que se você proteger ele E dificultar que bloqueiem ele Ele é uma ótima criatura Então assim, se for colocar ele como comandante Já pensa aí nas botas Já pensa em coisas, encantamentos pra proteger Mágicas pra proteger ele E botar aí uma passagem de ladino Alguma coisa assim Pra dificultar o bloqueio Porque você provavelmente vai ganhar no dano de comandante Vamos falar sobre as criaturas Eu achei que esse deck tem pouca criatura, tá? Esse deck ele vem trazendo As criaturas Do... Do... Da nova coleção Inclusive tem muita, né? É... É... Carta da nova coleção aqui O que a Wizards Faz pouco, por incrível que pareça Eu... Eu... Inclusive fiz essa crítica A alguns decks anteriores Alguns decks de commander De que... É... Existem algumas cartas comuns e incomuns Da coleção Que tem muita sinergia com o deck E a Wizards não bota essas cartas Nos decks de commander O que não faz muito sentido Pra mim, né? Muito esquisito Quando a gente pensa em carta rara Mídica até dá pra entender, né? Embora mesmo assim Ainda é um vacilo Na minha opinião Então você vai ter aí É... Bicho um barro com toxic Death Touch Você vai ter bicho que tá voltando aí Com infect também Ah, Thiago Pô... Tem o infect Tem o toxic Qual que é melhor? Eu tenho uma visão De que se você quiser melhorar esse deck Você bota... Você tira as criaturas com toxic E bota as criaturas com infect Tá? Eu acho que dessa forma Você deixa esse deck Um pouco mais forte Já que você não precisa bater Você não vai dar um ponto de toxic Você vai dar a quantidade de dano Em marcadores Então você vai ter Toxic Proliferate também Proliferate é muito importante O proliferar é Basicamente você pode Aumentar o número de marcadores De cada coisa, né? De cada permanente Ou jogador Então você pode aumentar O número de marcadores De Planeswalkers Que dá pra gente pensar Em botar Planeswalkers aqui também Não vem com Planeswalkers Eu acho Tem uma Planeswalkers nova aí, né? Né? Falando em colocar cartas da coleção, né? A Vrasca combina muito com esse deck É... Você pode botar marcador Nas suas criaturas Pra crescer Marcador nos oponentes Pra dar mais poison pra eles Então aqui vai ter bastante carta O Cracker Boom também Cranker... Canker Boom Que nome esquisito, difícil É... Esse cara também você vai poder destruir Artefato e Cantamento Ou proliferar Então vai ter várias aqui, ó É... É... Aparição que também prolifera Aí vai vir Infect Tóxica Vai ser um misto de Infect Tóxica e proliferar Infect Tóxica e proliferar Mas uma coisa que vocês vão perceber É que, olha só 1 barra 1 1 barra 1 2 2 3 2 1 barra 1 1 barra 1 Então assim Essas criaturas Que tão vindo nesse deck aqui A grande maioria Vai ser tudo Pequenininha O... O quê? Ah... O Infect é forte Mas vai ser numa criatura 1 barra 1 O Poison Vai ser num bicho Vai ser... Tanto faz Poison 1 Então é pra você bater devagarzinho Então você não vai roubar tanto Então... Pra dar uma melhorada nesse deck Você provavelmente vai ter que pensar Em formas De dar uma roubada Nessa questão de poder Dos seus bichos De crescer, tá? E aí falando em crescer, né? Tem dois bichos aqui interessantes O Skavend Use é muito bom É uma Stepple do Verde pra Commander Porque ele vai lidar com o cemitério E ele vai botar marcador Ou seja, ele pode proliferar, né? Crescer absurdamente E o Evolution Sage É uma carta-chave Toda vez que entra terreno No campo de batalha Você vai poder proliferar E aí se você tiver mecânicas De botar mais terrenos Esses terrenos que estouram Em busca terrenos E não precisa ser só Fatland Que é caro não Pode ser Aqueles terrenos mais básicos, né? Os que vieram agora Em Nova Capena É... É... Enfim Esses comuns mesmo Incomuns Que buscam outros terrenos Também podem entrar bem nesse deck Pra fazer com que o Evolution Sage Ative essa habilidade Mais de uma vez por turno É... E aí vem Infect 2-1 É... 2-2 Ganha mais um mais um Pra cada marcador Mais um Infect É... Não são cartas Como eu avalio Não são cartas tão poderosas Não são as melhores cartas de Infect Então nesse ponto aqui Eu acho que as criaturas Podem melhorar bastante Windborn Muse, né? A Musa Nascida do Vento O que eu entendo com essa carta? É... Esse deck me parece Que tem uma fraqueza Que é o seguinte Você vai botar Muito bichinho pequenininho Pra ficar batendo Dando um de Infect e tal Mas quando seus oponentes Tiverem bichos com voar Bichos grandes Com atropelar Sabe? O seu deck vai começar A ficar um pouquinho É... 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 Pra trás Então tem algumas cartas Nesse deck Que eu vou mostrar Uma delas é A Musa Nascida do Vento Que vão dificultar Seus oponentes atacar Então aqui Pra cada criatura Que te atacar O oponente atacante Tem que pagar 2 Pra cada criatura Então dá uma dificuldade É... Vem o Containment Grafter Primeira carta rara Aí custa o 5,5,5 Atropelar E Toxic 1 Toda vez que mais criaturas Causam de combate A um ou mais jogadores Você prolifera Forte É... E no começo da sua End Step Se o oponente tiver 3 ou mais marcadores Você compra uma carta E aí você pode colocar Um terreno da sua mão Em campo de batalha Essa carta é muito boa Essa carta é... Pra mim Acho que é uma Das cartas chaves aí De lançamento dessa coleção Ela é ótima Nesse deck Muito, muito boa Temos essa outra aqui Que é um custo 5 5,4 virar É... Voar Iniciativa Toda vez que o comandante Que você controla Entre em campo de ataque De combate Ou ataca Prolifera Muito forte também Casa muito bem Nesse deck É... O Vistigrat já falamos Glissus Retriever Né... É o cãozinho da Glissa Sei lá Custo 6 6 barra 6 Ímpeto e Tóxico E 3 Ele não pode ser bloqueado Por criaturas com poder Dois ou menos Aí meio que tanto faz Né... E quando ele morre É... Você exila ele E quando fizer isso Devolve até X cartas Alvo do seu cemitério Pra sua mão Onde X é o número de oponentes Que tiver 3 ou mais Marcadores de Poison Então quando esse cara entrar Provavelmente você já vai ter colocado Marcadores E aí cara Esse cara morre E você volta 3 cartas do cemitério Pra sua mão É... Seria o melhor dos mundos Né... Incrível E aí por último O Phyrexian Swarmlord É... Custo 6 4 4 Infect Né... Esse aqui é um reprint E no começo do Piquip Você cria um inseto frexiano Um barra 1 Com infect Pra cada marcador de Poison Que os seus oponentes tiverem Essa carta também é bem forte Bem legal nesse deck Vamos para as mágicas agora Hã... Bem... Bastante mágica aqui É... Essa mágica aqui na verdade Né... Ela trabalha com... Com o... A mana frexiana Que é bem legal É uma habilidade muito forte Mecânica muito forte E bastante mágica de remoção De pegar coisa de volta do cemitério Então ó... Isso aqui volta coisa do cemitério Remoção Muito bom É... Compra de carta Tem algumas comprinhas de carta aqui Que eu achei bem mequetrefe Tá... É... Eu sempre digo Quando você quer melhorar o potencial do seu deck Power level do seu deck É... Um dos pontos onde você pode trocar é As compras pontuais de carta Para as compras contínuas O que eu quero dizer isso É por exemplo Você trocar Entenda as devidas proporções Tá... É você trocar por exemplo Um divination Você paga 3 e compra 2 É... Para um... Para um... Ristic Stud Paga 3 e cada vez que o seu oponente conjura uma mágica A gente tem que pagar 1 Senão você compra uma carta Ah Tiago Mas nem... Mas se eles pagarem sempre 1 Você tá taxando Isso é uma carta muito forte Não é à toa que o valor dela é muito Muito, muito mais alto Do que divination Mas é um exemplo No verde tem exemplo também Por exemplo Harmonizar Se você paga 4 e compra 3 Você pode trocar por encantamento Que sei lá Quando entra bicho de poder 3 ou mais Você compra uma carta É... Dependendo do seu deck Se o seu deck for um deck de bicho Então assim Pense sempre nesse sentido Tá... É... As cartas desse deck são muito legais Tem bastante compra Né... O Night's Whisper É... Ó... Esse aqui volta Carta do Cemitério e Prolifera Beast Weaving É uma remoção muito boa Eu particularmente gostei bastante Desas remoções desse deck Sword to Plouchers Beast Weaving Cultivate pra rampar Eu acho que esse deck tem pouco ramp Mas... É... É... Cultivate é um ótimo ramp Tem esse Infectious Enquirer Que não saiu aqui ainda Mas eu já tenho a imagem dele Que é outro draw Paga 3 Você compra 2 cartas E pede 2 de vida E cada jogador Ganha um Poison Counter Isso aqui é uma exceção Ao que eu tô falando Por quê? Porque ela tem uma sinergia maior Com o seu deck Então você vai comprar 2 cartas Perder 2 de vida Ok É isso que o preço Tu sempre faz É perder vida pra comprar carta Mas cada jogador Cada oponente Vai ganhar um marcador De Poison Então isso aqui é bem Bem, bem legal Nesse deck Mortify Ótima remoção Painful Truths É o... É a regra, né? Da regra É... Você vai pagar 3 Pra comprar 3 cartas Na verdade sim Você vai comprar X cartas No X O... A qualidade de mana Que você gastou Pra fazer ela Não gosto Por exemplo Eu prefiro Uma arena frexiana Vai sair agora Na coleção E você pode comprar Carta todo turno Você vai comprar Carta todo turno A um pequeno custo Né? Obviamente Mas enfim Isso aqui também Tu vai perder vida Você compra 3 Vamos pôr No melhor das hipóteses Comprar 3 Perde 3 Arena frexiana Tu vai comprar Sempre Perder sempre É isso Firesis Essa carta aqui É muito legal Cada oponente Ganha um marcador De poison E aí cada criatura Que seus oponentes Controlam Ganham É... Ganham Menos 1 Menos 1 Até o final do turno Pra cada marcador Isso aqui Cara Pode ser uma Uma global Tão... Isso... Cara Eu adorei essa carta Nesse deck Assim Ela é perfeita Eu acho que essa carta Fora desse deck Não funciona muito bem Ela vai funcionar Em decks De poison Zondê Marcadores de veneno É... Apenas Mas pô Nos decks de marcadores de veneno Essa carta é muito boa Você vai aumentar O marcador de veneno Dos seus oponentes E dar uma global Entre aspas nele Putrefy Mais uma remoção Muito bom Adorei que botaram Mortify e Putrefy Vraska's Fall Cada oponente Sacrifica uma criatura Ou Plane's Walker E ganha o marcador de poison Eu acho ruim Essa carta É... Dar a opção Do oponente Escolher, né O que ele vai sacrificar Só que ela pode Ser uma carta muito boa Em certas situações E eu gostei mais dela Por ela ser instantânea Então você pode fazer Essa carta Ser uma chave Pra vitória De várias maneiras Diferentes Então eu não tiraria Ela do deck Carry on Call Coloca... Essa aqui, cara Essa eu acho Terrível, terrível Coloca 2 insetos Em campo de batalha Com infect Custo 4 Terrível Terrível Assim, nossa Tira isso e bota mais um bicho Pelo amor de Deus Essa carta é ótima Adorei esse reprint Custo 4 Destrói cada permanente Com custo mana 2 ou menos E você adiciona uma mana preta E uma verde Pra cada permanente destruída É óbvio que essa carta Em certas situações Não vai ser bom pra gente Porque a gente tem muito bicho, né De custo 1 e 2 e tal Mas num mid game Talvez a gente não... Até no próprio early game mesmo Onde nossos oponentes desenvolveram a borde Muito mais rápido que a gente A gente pode fazer essa carta Pra zerar a borde E ainda baixar um bichão da nossa mão Ou o nosso comandante, sabe Eu gosto muito dessa carta Expandir a esfera Olha essas cartas de seu grimório Você coloca 2 terrenos entre eles No campo de batalha virado E o resto no fundo do grimório Qualquer ordem Se você colocar menos de 2 terrenos No campo de batalha Você prolifera Um número de vezes igual a diferença Cara, eu achei essa carta interessante Mas eu achei 2 um número tão pequeno, sabe Beleza Ou você vai botar 2 terrenos Ou você vai botar 1 terreno E proliferar 1 Ou vai pagar 4 e proliferar 2 vezes Eu sou meio cético Mas eu acho que vale a pena A gente jogar com um deck Fechadinho, bonitinho E testar pra ver o quanto Essa carta é eficiente Alimentar a infecção É custo 4 Você compra 3 de cartas E perde 3 de vida E aí Se você tiver no Corrupção No Corrupted Cada oponente que tiver 3 ou mais Marcador perde 3 de vida Achei bem fraco Achei um Corrupted bem fraco Get Summons Custo 4 Devolve até uma criatura alvo Do seu cemitério Pro campo de batalha E no Corrupted Pra cada oponente que tiver 3 ou mais Marcadores Você coloca uma criatura alvo Do cemitério daquele jogador No campo de batalha Sobre seu controle Essa é muito forte E é um Corrupted Que vale muito a pena Carinho de Frexa Custo 5 Jogador alvo Compra 3 cartas Perde 3 de vida E ganha 3 marcadores de Poison É uma carta que me dá Mixed feelings, né? Porque normalmente Você quer comprar carta E aí tudo bem Você comprar 3 cartas E perder 3 de vida É normal Agora Você Você fazer isso em você Me apagar 3 marcadores A única coisa que eu penso É que essa carta Pode ser utilizada Estilo um Sign in Blood Que você ganha O jogador alvo Comprar 2 cartas E perde 2 de vida Aí você pensa Hum, meu oponente Tá com 18 de dano Vou dar isso nele E ele vai perder 2 de vida E eu vou ganhar o jogo Entendeu? Ele compra 2 Mas perde 2 de vida E eu ganho o jogo Eu penso que isso aí Pode funcionar mais ou menos Parecido, sabe? Seja pro oponente perder vida Seja pro ele ganhar 3 marcadores de Poison A única coisa que eu vejo Assim que É muito relevante Nessa carta É porque os 3 marcadores De Poison Ativam o Corrupted Então se tiver um dos seus oponentes Que você ainda não conseguiu atacar Você pode ativar o Corrupted nele E aí, né? Isso te ajuda A gerar a habilidade Mais forte Da comandante E o Fumigate Uma global Meio Whatever, né? Custo 5 Destrói todas as criaturas E você ganha o de vida Pra cada criatura Destruida dessa forma Vimos aí Noxus Assault As criaturas que você controla G1 mais 2 Mais 2 E toda vez que uma criatura Bloquear esse turno O controlador dela Ganha um marcador de Poison Legal Vat Emergence Custo 5 Você coloca uma criatura Do seu cemitério Não Dê um cemitério No campo de batalha E prolifera Bom também Merciless Eviction Pra mim Uma das melhores remoções Preto e branco Eu preciso nem falar, né? Você escolhe um Exila todos os artefatos Criaturas, encantamentos Ou Planeswalkers Muito bom Novamente As remoções desse deck Estão muito boas E o Phyrexian Rebirth Na verdade tem mais duas O Phyrexian Rebirth Que destrói todas as criaturas E você cria um Phyrexiano XX Onde X é o número de criaturas destruídas E o Wormquake É um bagaço 6 E aí ele tem Corrupted Você cria um Phyrexiano X barra X Com Atropelar e Toxic 1 Onde X é a quantidade de mana Que você gastou pra conjurar essa mágica Aí pra cada oponente Que tiver 3 ou mais counters Você cria outro Dessas tokens Então é basicamente Você tem o potencial de criar Basicamente 3 Não, 4 bichos 6 barra 6 Com Atropelar e Toxic 1, tá? E sendo que ele tem Flashback 10 Então é uma carta interessantinha Interessantinha Vamos para os artefatos Nós temos aqui Alguns ramps, né? Bem interessantes A gente vai ter um Sol Ring Um Cidete Arcano Isso aqui não é um ramp Mas casa muito bem, né? Contagion Glass Porque você paga 4 Prolifera Muito bom nesse deck O Felwar Stone Um ramp muito bom de custo 2, né? Golgad e Sinete Trailblazer Blitz É uma carta que eu adoro muito E eu não vejo a galera usando Quase nunca em Commander Sendo que é muito difícil Você ver um Commander Que não tem terreno não básico Então essa bota dá Travessia de terreno não básico E como você quer causar esse dano Ela vai ser muito bem equipada Em qualquer um dos seus bichos Que tem Infect Ou Tóxico Lanterna Cromática Parabéns Wizards Que adição bonita Lanterna Cromática Que é uma carta que é muito boa Muito importante Muito interessante para Commander Ele está sempre em um precinho elevado, né? Commander Sphere Sexto ramp aí Glistening Sphere É um sétimo ramp, né? Ela custa 3 Custa bastante Entra em campo virado Que é ruim também Só que quando ela entra em campo de batalha Você prolifera Você vai adicionar uma mana de qualquer cor E quando estiver no Corrupted Quando os seus oponentes estiverem já Com 3 marcadores De coisa Ele vai adicionar 3 manas De qualquer cor Tá? E você pode ativar se Um oponente tem 3 ou mais marcadores Então não precisa ser os 3 Um ou mais Então eu gostei bastante Desse 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 ramp Para esse deck Temos o Phyrexian Atlas Infelizmente não é o Phyrexian Altar, né? É outro rampzinho também Ele vai É custar 3 Adicionar uma mana de qualquer cor E no Corrupted Toda vez que ele é virado Cada oponente É que tiver 3 ou mais É... Marcadores Perdem de vida Não achei esse Corrupted Tão relevante assim Não, achei na verdade Bem fraco É... Tem esse Exoesqueleto, né? Que vai dar Mais 2, mais 2 Infectos Para a criatura equipada Só que quando ele É desequipado De uma permanente A permanente É sacrificada E por último O Norn's Annex Que eu falei, né? Ela junto com A Musa Nascida do Vento E uma outra cartinha Que a gente já vai ver agora Logo em seguida Ela forma ali A tríade de proteção Do seu deck É... Você pode pagar 3 e mais 4 de vida Você pode pagar 4 e mais 2 de vida Ou você pode pagar 5 Por esse artefato Que diz que as criaturas Não podem atacar você Ou o Planeswalkers Que você controla A menos que ela pague Uma mana branca Frexiana Para cada uma das criaturas Então existem dois pontos aí Um, uma mana branca É pouco É menos do que a A Musa Nascida da Semente E a prisão Fantasmagórica Só que você vai ter Que ter a mana branca Seu oponente tem Que estar jogando de branco O segundo ponto É, tudo bem Se ele não tem a mana branca Ele pode pagar 2 de vida E pagar 2 de vida Honestamente É fácil, né? É mais difícil pagar Mana do que vida Só que vida É um recurso finito Então vai ter uma hora Que ele não vai poder Pagar mais vida E aí Norn's Annex Pode ser uma carta ali Que vai te ajudar bastante Junto com O Norn's Annex E a Musa Nascida da Semente Vem aí Para fechar essa trindade O Prisão Fantasmagórica Um encantamento De custo 3 Que as criaturas Não podem atacar você A menos que o seu Controlador Pague 2 Genéricos Para cada criatura Então Se você tiver Um dos 3 na mesa Já te ajuda 2 Já dificulta bastante 3 Você trava a mesa Da galera Sim Trava os ataques em você Tem esse Norn's Decree Que eu adorei É o encantamento De custo 3 Toda vez que Uma ou mais criaturas Que um oponente controla Causa um dano de combate A você Aquele jogador Ganha um Poison Counter Tá E toda vez que Um jogador Ataca Se um ou mais jogadores Que estiverem sendo atacados Estiverem com Poison O jogador atacante Compra uma carta Isso aqui Ele vai ter dois vieses Obviamente Se proteger Então toda vez que Uma criatura Causa um dano em você O oponente Vai ganhar um Poison Counter E tipo assim Não só Ganhar o card vantagem Pra você Quando você atacar O oponente com Poison Você vai comprar uma carta Mas você também vai Influenciar os outros jogadores A atacar quem tem Poison Pra comprar a carta também Então essa carta aqui É o tipo de carta Que eu amo Adoro Inclusive Inclusive É uma carta que Eu honestamente Não acho que ela é Exclusiva pra decks De Poison Tá Por ela Eu acho que Ela por si só Se resolve muito bem Numa mesa de Commander Pra você se proteger E ganhar um card vantagem Tá Minha opinião E por último aí Nos encantamentos Molder Vine Custa 5 Toda vez que a criatura Que você controlou Ela morre Você ganha um de vida E compra uma carta Esse é o tipo de De draw Que eu gosto Esse é o tipo de draw Que eu quero ver Adorei essa carta Nesse deck E a gente vai pros Terrenos pra fechar São 38 terrenos É um bom número de terrenos A gente tem ali Pelo que eu contei Acho que são 7 ramps 7 pedras de mana Que é um bom número também Eu acho que jogar com 36 a 38 terrenos E de 10 a 12 pedras de mana É o número cabalístico Né? O número místico pra Commander E cara A gente tem uma Uma variada Um variado número De terrenos aqui Muito legais Primeira coisa Que eu chamo a atenção Né? Ele tem 8 florestas 6 planícies E 6 pântanos Em tese Um número baixo O número baixo Terrenos básicos Em tese Porque normalmente Os decks estão vindo Com muito mais Terrenos básicos Ele vem o Boju Cabogue Pra exilar a cintura É muito bom O Canope Vista Que pode ser buscada Pelo Croissant Verge Por exemplo Que vai Se sacrifica Pra buscar Uma floresta E uma planície Colocar em campo de batalha Então tem O rampzinho Do Croissant Verge Do Miriade Landscape São cartas São cartas aí Que vão te dar Um ramp Budget Tem o Carnes Basics Pra proliferar Que é muito bom Outros terrenos Não básicos Que vão te ajudar A conjurar A sua Base de mana Tranquila Vários terrenos Raros Também Então assim Sinceramente Vem as Lends aqui Que dependem Do outra Lende Pra gerar mana E as Três Scrys Land Então sinceramente Esse deck aqui Me pareceu um deck Bem interessante Vamos lá Ele não é um deck Na minha opinião Muito original Eu acho que o deck Boros O deck Vermelho E branco Veio com uma Pegada Que apesar de não ser Muito original Mas veio com algumas Cartinhas e algumas Sinergias Muito interessantes Que eu gostaria Muito de testar Porque eu quero ver Como que elas funcionam Nesse deck Já esse aqui Ele tem uma ideia Muito clara E só de ler a lista Pra quem tem Um conhecimento Desse tipo de mecânica Desse tipo de estratégia Já vai pensar Em várias Mudanças Que esse deck Pode ter Então eu não achei Esse deck Tão genial assim Mas em compensação Eu acho que ele tem Um potencial muito grande De melhoria E de ser um deck Muito gostoso De jogar E de pilotar Talvez você Não precise Gastar tanto dinheiro E consiga Dar um upgrade Nesse deck Pra um power level 6 ou 7 E jogar umas mesas Ali tranquilamente Com seus amigos Que tiverem decks Mais bem montados Então eu vou dar Uma nota 7,5 Pra esse deck É uma nota Um pouquinho maior Do que a do Boros Eu não achei ele Tão melhor Tão genial Mas eu acho que ele Tá bem mais Redondinho Bem mais encaixadinho Com muitos reprints E os novos prints Dele também São muito bons Eu acho que eu preferi Com relação a lançamento De cartas Mais cartas Do Boros Do que desse Mas com relação A reprint E ao deck Todo em si No geral Eu acho que esse aqui Tá um passo A frente do outro Agora eu gostaria De saber a opinião De vocês aí Deixa nos comentários Gostaram mais De qual deck Desse Do outro Querem pegar Os dois decks Não querem pegar Nenhum deck Tão na dúvida Querem saber Qual a melhor Dica de upgrade Alguma dica Pra jogar com os dois decks Deixa nos comentários E obviamente Deixa aquele likezão aí Não esquece De se inscrever No canal Em breve Nós voltamos aqui Com muito conteúdo De Firexia Tudo será um Guia pra pré-release Unboxing Gameplay Muita coisa Aqui nesse canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Beijo no coração de vocês E até a próxima Falou, valeu!